E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauron, no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia, e o jogo da vez é Rex Ronan, Experimental Surgeon. Vamos ver qual é que é galera, nós temos aqui set options, music, music, english, ah tá em inglês e espanhol, beleza, vamos deixar assim mesmo, vamos ver qual é que é rapaziada. Rex Ronan, cirurgia, cirurgião, experimental, alguma coisa assim. Não tô ligado qual é que é não rapaziada, não esquece de colocar aí nos comentários se você já jogou esse game, se você chegou a terminar esse game, ou se você nunca viu esse game, ou então se você descobriu ele na época das ROMs já, né, em vez de ser na época do saudoso Super Nintendo. O que é que é que é que é a única esperança? Doutor Rex, um brilhante cirurgião, experimental, tá, a gente foi encolhido, é isso mesmo. Doutor Ronan. Tá, a gente vai entrar no corpo, cara, é uma ideia interessante, hein, se bem que essa nave tá meio gigante pra gente entrar no corpo, mas tudo bem. Tobacco Company. Tá, o cara fumava, ele tá mal, e a gente agora vai tentar consertar o cara, é isso mesmo. Tá entrando na boca, depósito de tártaro cobre os dentes. Leucopláquia. Tá, a gente tem que remover o tar, será que é tártaro ou alguma coisa assim? Tá, o mais rápido possível. Não curto muito a ideia de rápido possível, não consigo trabalhar só pressão. Ah, interessante. Ah, a gente pode bater. Ah, essa paradinha, nossa, é a paradinha do mal? Calma aí, paradinha. Cheguei agora, brother? Nossa. Vira pro lado, cara. Minha nossa, o cara não vira pro lado. Ah, eu tô limpando o dente aqui, ó. Ah, interessante. Nossa, a movimentação é muito horrível, garas. Tá, como é que eu sei quando eu tô... Nossa, é muito ruim. Vou limpar aqui o dente do cara, belezinha. Tá, quais são os comandos? Não faz nada. Esse aqui é chutinho. Esse é outro chutinho. Esse aqui é pulinho. Esse aqui é tirinho. Temos pause. Select não faz nada. Eu me abaixo. Pra cima não faz nada. Beleza. Tá, essa arminha aqui a gente limpa tudo. Vamos limpar o dente do brother ali. Dente limpinho. Coisa linda. Tá, eu não tô limpando ali. Ah, limpei. Ah, moleque. Vai ficar com o dente branquinho de novo. Aí quando você vai no dentista, ó. O que o dentista faz é ele coloca um carinha miniatura no seu dente. Pra limpar o dente de você aí. Dentezinho limpo. Cara, graficamente assim o jogo parece ser bem legal. Nossa. True statement destroy enemies. Nossa, agora essa arma não ficou legal, hein. Posso trocar de arma? Nossa, essa... Não queria essa arma. Tá, se eu segurar ele fica direto. Pô, aquela arminha tava tão boa. Pra conseguir limpar tudo. Essa daqui eu não vou conseguir limpar tudo. Puts. Ficou verde agora. Nossa, e a... Não tem angulação nenhuma. Ah, chegou o bicho ali, ó. Pula, cara. Pula, cara. Ah, tá. Pelo menos é mais rápido essa arminha aqui. Nossa, cara. Isso é horrível. Esses ângulos de 45 graus que ele tem aqui. Tem um monte de sujeira aqui nos dentinhos. Deixa eu ver se dá pra ir por baixo. Dá pra ir por baixo. Vou tentar limpar mais ou menos aqui. Porque essa arma aqui não é boa pra limpar. Quero essa daqui. Ah, eu tenho um mapa ali. Ah, agora que eu vi. Tem um mapinha que a gente tá seguindo ali nos dentes. No canto superior direito, galera. Que da hora. Ah, imaginei que aquele aí ia fazer besteirinha com nós. Falso statement. Causa de damage. Putz, sério? Onde é que tá a minha vida? O que aquele 4 ali representa? Eu não sei. Tá, quando eu limpo, o número sobe. Acho que... Tô fazendo coisa boa, então. Não, não consigo. Tá, matei ali pelo menos. É, eu não sei se eu consigo limpar muito. Essas arminhas são muito ruins. Elas são boas pra destruir o bicho. Tem alguma coisa acontecendo, rapaziada. Ah, agora essa daqui sim, ó. Essa daqui é de boa. Morre. O bagulho só não morre, só. Cada cigarro que você fuma pode cortar 20 minutos da sua vida. Olha que legal. Um jogo informativo. Um bacana. Leucoplaca. Aquela leucoplaca ali. A gente tem que limpar a leucoplaca. Ah, o bicho me acertou. Tem uns... Tem uns bichos meio esquisitos aqui, hein. Uns bichos meio de metal. Agora eu criei aquela plaquinha aqui. Aquela plaquinha não. Aquele... Nossa, é muito ruim. Ele é muito travadinho. Tá, eu morri no quê, cara? Eu morri no quê, cara? Eu não tenho ideia do que que eu morri ali. Eu peguei a arminha mais básica, né. Aí demora mais pra matar. Eu não entendi ainda onde é que tá a minha vida, ó. Certo. Como é que eu chego ali? Nossa, eu e o robô ali somos horríveis pra acertar no outro. Cara, eu não destruí esse brother aqui ainda. Tá, cara. Deixa eu levantar. Deixa eu jogar. Eu posso só vazar? Peguei alguma coisa. Recuperou ali a minha... Não sei se é a minha vida. Ah, cara. Eu sou muito devagar. Deixa eu passar. Chegou um brotherzinho aqui. Matei. Beleza. Não posso ir embora? Tem que matar o bicho mesmo? Tá tudo limpo. Aqui vai ser muito ruim. O bicho ataca pra caramba. O bonequinha vai estar lerdinho. Tudo limpo. Vamos nessa. Vazar, vazar. Não dá pra vazar ainda. Beleza. O bicho tá vindo. Ai, corre, corre, corre. Que saco, cara. Vou acabar morrendo de novo. Nossa, até que enfim. Caramba. E eu faleci, logicamente. É, obviamente que eu faleci. Ah, passamos de fase. Complexozinho, rapaziada. Complexozinho. Boca completa. Boca completa. É, mas eu não fiz muita coisa. Eu podia ter limpado mais, né? Mas o jogo me trocou a arma ali. Entrando na traqueia. A traqueia é uma linha com... Glóbulos com muco e glóbulos verdes. Tá. Vamos ter que limpar alguma coisa. Rapaz. A traqueia aí, ó. Olha a traqueia. Quem nunca viu a traqueia, tá aí a traqueia. Tem que passar por cima, é isso mesmo. Vamos detonando as paradinhas verdes, então. Isso aqui me faz lembrar muito de Rick and Morty. Vamos nessa, rapaziada. A gente tá descendo. Olha lá no... Dá uma ligada no canto superior direito ali, ó. Na telinha do jogo. A gente tá descendo na garganta do cara ali na traqueia. Que da hora. Cara, eu acho muito massa isso. Que jogo diferenciado. Curti pra caramba. Passamos, passamos. Cara, a gente vai chegar... Nos pulmão ali, tu quer ver? Passamos de novo. Já tá dando tempo no nosso vídeo aqui. Mas é muito massa. Eu curti mais a parte de viajar pelo corpo ali do que... De lutar. Eu posso escolher o caminho. Que da hora, que da hora. A gente entrou no pulmão direito. Na verdade, eu tinha que tá matando essas paradinhas verdes, né? Tudo que eu não tô fazendo é matar as paradinhas verdes. Mas parece que eu tento atirar e não acontece nada. Se eu virar pro outro lado. Eu posso virar pro outro lado. Aí eu entrei em outra veia ali, ó. Que da hora. Tá descendo mais no pulmão. Vamos lá no pulmão. Tá, eu levei um cheatzinho ali. Que não era pra ter levado. Tomei mais uma na cabeça pra ficar ligado. Agora vamos pra direita. Vamos pra direita. Isso. E mudou de cor. Olha que legal. Agora vamos pra direita de novo. Ele continua. Cara, ele segue certinho o mapa. Que massa. Agora chegou no final, né? Não tem mais nada ali. Ele pode ir pra direita. Aí, chega no final. Cara, traqueia completa, rapaz. Pega essa sociedade. Que joguinho da hora, rapaziada. Não esquece de colocar aí nos comentários se você já jogou esse game. Coloca aí nos comentários também se você chegou a terminar ou não chegou a terminar o game aí no Super Nintendo. Ou se você já jogou na época das ROMs. Não esquece também de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E voltei amanhã que tem mais séries e vídeos aqui no canal. Fico por aqui. Valeu, até mais. E fui. E se inscrever no canal.